Música, exposição e muito mais. Veja agora as atrações para este fim de semana. No Museu da Imagem e do Som tem a mostra em comemoração ao aniversário de Davi Cardoso, com filmes que vão do drama ao policial. O projeto Cinemis exibe de 9 a 13 de abril os filmes mais importantes do ator, diretor e produtor sumato-grossense. Tem exposição no Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande. Em gravuras tem as obras de 25 artistas plásticos. Na mostra Dialetos, diferentes técnicas de artes visuais chamam a atenção do público. E na exposição As Cores do Lugar tem as telas e esculturas da artista plástica Annelise Godoy. E o cantor Gustavo Lima vem a Campo Grande pela quarta vez para apresentar os seus sucessos. O show será hoje, a partir das 9 da noite, no Jockey Club. Os ingressos custam a partir de R$ 25. Hoje e amanhã tem a quinta Festa do Peixe na Feira Central de Campo Grande. Amanhã tem o show Encontro de Gerações com André e Cadu, Marco Aurélio e Paulo Sérgio e Delinha. A Agenda Cultural fica por aqui. Se você quiser mandar sugestões, é só enviar e-mail para agendacultural.sbtms.com.br ou ligar 3323-6400. Feliz Páscoa e até sábado que vem!